Yo, my mans, aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um Ramble 6 Seed Solo MD-10 As duas primeiras foram bem tristes, peitit, atestatou, peitit Hoje a gente vai jogar de Twitch, mano, é da hora nessa conta porque a gente tem que rotacionar pra caralho de personagem, né Não tenho meus meios aqui liberados todos, então a gente tem que ir rotacionando e tentando achar a melhor alternativa pra conseguir fazer essa MD-10 Ainda dá pra pegar um rank razoável, mano, eu não sei nem onde eu vou spawnar nessa bagaça E o meu drone é muito importante neste momento porque se for garagem, a gente dá uma mira, é importante pra abrir Muito bem-vindos, espero que vocês gostem, se você tá curtindo essa série de MD-10, não esquece de deixar o seu like, vai ser muito bem-vindo, demorou? Bom, vamos concentrar a terceira partida da MD-10, meu amigo! A gente tentou colocar as coisas no lugar, tá foda, acharam Vamos ver o seguinte, sem pressa, vamos recuar o nosso drone Nessa hora, mano, tem que ser frio, velho, tem que pensar com a cabeça de cima, moleque Então não vou me emocionar, entendeu? Vamos fazer a nossa parte devagarzinho, concentrado Vamos movimentar, mano, essa câmera tá direto cortando meu queixo, velho, eu preciso deixá-la mais assim, né? Beleza, assim, ela fica um pouco melhor Com calma, dois drones eu tweet, velho Eu vou até escolher outro lugar pra nascer aqui, qual que é o lugar mais perto daquela garagem mesmo? Puta, zona policial é uma merda pra tomar uma botada Eles não fecharam essa pão no banheiro Vamos fechar agora Concentrar, tem choque Vou tentar tirar o choque com a Twitch Vamos com os... Ai! Tão marcando o buraco de drone, tão marcando o buraco de drone Boa, Tete Tá marcando o drone ainda Tô não Espais, tá marcando o buraco de drone, tão marcando o buraco de drone Tem mute por lá Tem um doc mirando num buraquinho na cozinha É, tem um doc aí bem perto de você Cozinha, cozinha Dá uma força, vai na bala Vai atrás do negócio ali, velho Volta, gente, volta, gente Volta, gente Tá na escada, tá na escada, tira a cara Desceu, acho Recua, boa Só tira a cara, só tira a cara Pézinho, pézinho Tira a cara Tá batendo lá, você tem que dar bala lá Tá batendo, vai, vai, vai Vai, vai Defuser was disabled Mission failed Vamos lá, calma aí, vamos que vai dar Patif, carrega nós aí, patif Vou tentar, querido Vamos aí Ai, caralho, mano É o patif, mano Me carreguem, querido Patif, vai sair no vítima Se ganhar sim Se ganhar sim, então capricha aí Mentira, eu tô funcionando mesmo Se eu não ganhar, ninguém sabe ainda O negócio é só realmente O negócio é só realmente Se eu perder essa aqui, vai ser oficialmente a pior MD-10 Eu nunca vou ter perdido 3 MD-10 seguida Mano Mano, deixa Deixa uma aberta aqui Quer que eu faça um braço? Não, tô de dor Daqui tem visão pra caralho, tá ótimo Olha as câmeras aí Olha as câmeras aí Olha as câmeras aí Segunda barricade Tem mais teste Três de coisa Mano, eu tava sem vidro? Eu não sei se eu tava sem vidro, eu buguei. Tem um lá no fundo, velho. É um problema maior que eu tô enfrentando agora. Quer outro, amigão? Porra, mano. Lá fora, velho. Eu acho que tá meado. Não tem um drone, não tem um. Ok, Sledge. Não! Ah, meu Deus! Tem dois, um fica do lado da garagem. Claro, que raiva, velho. Boa! Tá na garagem, tá na garagem. Não entrou ainda. Quando entrou, eu aviso. Tem câmera, tem câmera. Não dá, claro, tô. Cara, tá entrando, tá entrando. Van. Na frente da Van. Tá os dois lá? Na frente da Van. Aqui está oม inútil. Está aí, o outro não tem informação daqui lá não. Vou até na portinha. Tá aqui para a esquerda, tá aqui para a esquerda Tenta defusar, tenta defusar Vai, bate, bate, bate Um, 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 um Um, 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 um Ah, era, já era, já era, já era, perdemos Dois rounds de ganho, velho Defusa Mano, é detalhe, velho Dois rounds de ganho, vamos aí Tá foda, mano, hoje não é meio de enalco para mim, velho Opa, foi minha Não, pode jogar, mano Opa, foi minha Você precisa usar o seu drone para localizar uma bomba. Vamos para aí em cima. Aí em cima. O drone está localizado uma bomba. Eu ia pular, mas não deu tempo. Ah, meu Deus. Moleque. Eu nunca tinha começado o meu MD-10 tão mal, mano. Não dá para virar, velho. Esses caras vão emocionar e agora. Ai, ai, eu vou vir por aqui. Não, eu não estou de edge. Com calma mesmo. Concentra, mano. Não, eu vou virar. Reload. Cover me. Deploying Shark Drone. Trabalha throws. Trone activated. Boa... A bomba foi colocada. A bomba foi colocada! Estou indo em torno. O que é isso? Caramba, bate Eu no corredor Olha a costas, um quebrou aqui, o alçapão deve ter descido O blockzão voltou, caralho, boa Vamos aí, time, mano, os caras são ruins, a gente está entregando um round de ganho Vamos aí, caralho Demorou Em cima ainda não, vamos garantir uma embaixo, a gente precisa ganhar embaixo Tem que me carregar ainda 10 inteira Vamos aí Concentra, moleque, concentra, moleque, não tem segredo, velho Já não sou bom, mano Falta verificar uma parede da garagem Falta uma porta lá, falta uma porta Que é outro, amigão? Que é outro, amigão? Ah, mano, vou dar uma porta Me pegou, me pegou Lá de cima, relaxa, eu fui marotar, relaxa Olha as campas aí, pati Oxi Olha aí as campas aí Vamos plantar Ah, não, é Ash que está lá Eu não sei quem eu pesquei Está Ash na entrada No fundo É Ash, foda-se Tem Ash, Jackal, vivos Relaxa, mano Tira a cara Eles não tem como estourar a garagem Não põe a cara Relaxa Mas foi boa Pegaram a câmera porque eu fiquei marcando My fault, bros Mania, né Segurar o X Eu nem me liguei Estava muito no subconsciente Fazendo essa porra Eu acho assim GG, mano Só segurar Refuse aqui E ó, já mataram o melhor do time deles, véi Acabou Estou ouvindo ele Ele está aqui perto daquele salão Que fica acima do servidor Ó, entrou, entrou, entrou Está correndo aí Está correndo, cuidado Knit, vai com você Nessa esquerda Não entrega, véi Só segura Só segura, só segura Está chegando aqui Está chegando Não marca, não marca, não marca Boa Boa, caralho Vamos aí, empatamos Vamos embora É hora da virada Não sei se o bloco funciona Mais uma Eu acho que não, véi Queria abrir uma janela e entrar por ela Fazer o plant Fazer o plant As câmeras de baixo Já quebrei tudo Fazer o lugar de lá A gente vai dar uma luta no fundo. A gente vai dar uma luta no fundo. Vamos lá, Twitch, carrega! Quem está lá, Twitch? Ego ta com 5 de vida mano Peguei o Castle Tô batido Fala tu Ó, o Ego ta na outra bomba com 5 de vida mano Nessa bomba ai tem um cara também E tem escando a baramba O Ego me stunou e me peru Entra ai putz Time filha da putz O Ego da de 12 Em cima de ti ai oh putz Atare você Atare você Ativado Ativado Bate ai fi O Ego ta na administração Não em cima Na lan house vei O Ego Ta ai atras ou tu mesmo? Ta no balcão Entra aqui oh Ele não tava ali não Eu vei ele do lado Eu não sabia onde vai lá Olha o cara marcando pixel e eu também Olha Olha ele foi caminhei direitinho na minha cabeça Se tivesse em pé ou deitada mano Mal time Mal Fiquei mal demais sound vei Se tivesse em pé ou deitada Terceira partida do MD10 que eu vou perder Vai Não vou Não concentrar porra A baratada não vai mais funcionar né? Os caras que morreram pra mim ali vão chegar mirado Então eu não vou nem tentar Eu não vou nem tentar A baratada não vai me dar Certo A baratada não vai me dar Não vai me dar Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ele já na escada aqui ó tão em cima da escada amarela o 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 e não pode velho porra dur pes sunkidุ só que faltava né mano Tava saindo escala amarela, tava saindo escala amarela. Dois, um subiu. Terceira derrota. Ah! QMD10 amaldiçoada, mano! Renanis queridos, deixa o seu like, caralho! Não devia ter prometido que a posta tá tudo! Vontade de chorar! Renanis queridos, um beijo! Tchau!